Eu quero dizer que o primeiro semestre foi uma benção para mim. Marcelo, só para as pessoas saberem quem você é, o que você faz. Você é um engenheiro agrônomo, não é? Marcelo, engenheiro agrônomo, isso. Isso. Eu trabalho em uma empresa... Em um grande grupo. Em um grande grupo. De usinas. De usinas, produção de açúcar e álcool, de etanol. Então, o primeiro semestre foi uma benção a começar pela viagem de Israel. Foi maravilhoso. Eu não posso deixar de registrar que foi uma benção. Foi mesmo. Durante a viagem, eu recebi uma notícia boa com relação a uma premiação que eu tinha na empresa. E eu tinha colocado no meu propósito, eu dei o testemunho. E eu coloquei Deus como meu sócio majoritário nesse prêmio, nesse bônus, nesse projeto. E esse projeto ainda é da safra passada. Que já foi recorde. Que já foi recorde. Então, eu estava esperando um valor do bônus. Eu recebi a primeira parcela no mês de dezembro. Trouxe aqui, conforme acordado e prometido, a parcela maior, 51%, coloquei na obra. E eu estava esperando um valor. E quando eu ainda estava em Israel, e eu compartilhei isso aí com o bispo, né? Foi mesmo. O valor que veio foi praticamente o dobro do que eu estava esperando. Então, para mim, foi uma benção. E, assim que eu cheguei, eu trouxe aqui na obra, entreguei os 51%, que é do senhor. Olha que coisa incrível. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro, ele tem uma responsabilidade grande. Ele tem metas. Ele é responsável de produção. Então, o ano passado já foi... Através, quem acompanhou o testemunho do Marcelo sabe que o testemunho dele é muito bonito. Já acompanhou que o ano passado foi recorde de produção. Foi recorde. Recorde. Tanto é que uma palavra que a gente sempre libera aqui aconteceu com ele. teve que parar a colheita para começar outra colheita. Não é porque não tinha para colher, porque já estava na hora de plantar. Se passasse o tempo, ele estava colhendo ainda, teve que parar a colheita, porque não parava a colheita, porque era o momento de plantar. Então, com isso, ele tinha suas questões pessoais, os seus votos pessoais com Deus. Ele tinha uma bonificação, do qual ele colocou o senhor como seu sócio. 51% é do senhor. Aí, o que acontece? O que acontece? Veio o dobro. Quer dizer, não vou mexer no seu, esse é o meu, esse é o seu. Fica todo com o seu. Isso. Isso é só para registrar os maiores bênçãos. Porque houveram também outras. Eu estou feliz com a minha filha, que me visitou agora na minha casa. Esteve aqui na igreja ontem. E eu orei muito por ela, pela vida espiritual dela. Graças a Deus, ela encontrou uma pessoa que está ajudando ela no caminho. E Deus abençoa que logo, logo ela esteja aí no caminho do senhor. Glória a Deus. E estou muito feliz com isso, com a vida dela. Agradecer a minha esposa, que sempre está comigo. E foi fundamental nesse passo aí da minha filha. Glória a Deus por isso. Lindo. Bênçãos que o dinheiro pode comprar e o que o dinheiro não pode comprar. Amém. Maravilhoso. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti